Ah, a gente tá gravando. Hoje eu irei responder algumas perguntinhas lá do Instagram, tá? Anotei aqui porque eu só tenho um celular, então eu tô gravando com ele. É, acho que não coloquei um batom, uma maquiagem. Vamos começar, né? Você vai comer tortinho, viu? O Ketley! Vai pra lá, vai, Ketley, vai, por favor, vai, 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 que eu não tenho passação hoje não, Ketley. Eu tô fazendo nada! Ai, meu Deus do céu, Ketley, vai brincar lá na sala, Ketley. Eu moro aqui também, eu vou embora não, eu vou não, porque eu tô brincando. Vai, Choke! Vai, diabo feia. Pare, Ketley! Ô, pai! Olha aqui, Ketley, mãe! Menina, eu não tenho um pai nessa casa, não. Ô, Ketley! Passa pra cá, Ketley! Vai pra lá que eu tô que gravar esse vídeo aqui, Ketley. Ô, mãe, olha aqui, Ketley, mãe! Manda ela aí pra aí, mande! Eu vou colocar um guarda-roupa no meio do quarto de vocês, que é pra dividir um pra um lado, uma pro outro. Porque senão é o dia todo embrigando vocês. Pra cá, Ketley. Pra cá. Eu não vi nada, eu! Sozinho aí, deixa. Negócio de dividir ela aí. A sorte de Ketley que eu já tô calma, viu? Porque senão eu tinha dado uma chinelada nela. Vamos lá, vamos responder aqui algumas perguntinhas que eu anotei aqui. A primeira. Kátia, um velho rico ou menino Zé Droguinha? Tá perguntando se eu escolho ficar com um velho rico ou menino Zé Droguinha. Deixa eu ver aqui. Os dois vão morrer cedo, né? Então o velho rico eu acho que é a melhor opção. Porque quando ele morrer, ele vai deixar uma herança bem grande pra mim. Já a droguinha vai deixar inimigos, né? E eu não quero ser morta. Eu não quero ser morta também. Deus me livre. Eu, hein? Eu prefiro o velho. Ah, é. Ah, gente, deixa o like no vídeo, viu? Tô aprendendo ser blogueira agora. Deixa o like no vídeo, inscreve no canal, ativa o sininho lá e tal. E compartilha o vídeo. Eu não sei ser blogueira, tô aprendendo agora. Então, deixa eu ver aqui. É a segunda pergunta, tá? Como é ter uma mãe com uma Jacinta? Ah, minha mãe, gente. Eu amo ela, tá? Tem aquele jeito dela, né? Toda grossa, né? Briguenta. É basicamente aquela música do Racionais, né? A minha vida é aquela música que é Aqui estou mais um dia Sobre o olhar sanguinário do vigia, né? Porque minha mãe vive me vigiando, né? Ainda bem que eu consigo dar uns escapulidinhos de vez em quando Uma escapulidinha, dar umas fugidinhas de vez em quando Porque, né? A gente tem que dar uma... Tem que dar Tem que dar Parou por aí a frase Tem que dar Tem que dar uma fugidinha, tá, gente? Ai, meu Deus Tô tão feliz hoje Eu aposto que eu vou ter uma raiva mais tarde Porque quando a gente tá rindo assim à toa Depois é uma raiva, né? Vamos continuar aqui Kátia, seu tipo de homem que você gosta? É mais velho, mais novo, bombado, gordinho? Conta aí Tipo físico, assim Eu não gosto nem de gordo demais Nem de magro demais Nem forte demais E nem... Sei que você é forte demais Eu gosto daquela coisa mediana, assim Pouco fofinho Pra poder apertar Tem a bunda, assim Mas o mais importante É o cara ter caráter, né? O cara ter Cara ter moto Cara ter carro É porque ninguém merece E sai pra um rolê de pés, né? Porque, né? Ai, ai E outra coisa O homem, assim Claro que a aparência é muito importante, né? Quase 100% Vamos dizer que é 80% da aparência, né? E o cara também tem que saber falar, né? Porque, menino Eu tava ficando com o menino aí Que ele só falava em moto Eu não sou mecânica Eu não entendo nada de moto Então Quando ele abria a boca E ela falava em decano de esporte De que a moto dele fazia isso E eu ficava assim, ó Nossa, que incrível, né? Uau Porque pra mim a moto Só tem um Uma função, né? Que é levar a gente pra algum lugar Então tem que ter assunto, né? Homem tem que ter assunto Por favor, né? Vamos aqui pra próxima pergunta Tem muita pergunta aqui Perguntando se eu sou virgem Gente, eu não vou responder essa pergunta, tá? Porque tem muitas vizinhas aqui Fofoqueira Invejosa Que está só esperando responder Pra mandar o vídeo Pra minha mãe E eu não sou besta Então pula essa, tá? Kátia Você tem namorado? Fixo? Eu não tenho namorado fixo Eu tô ficando com o Bruno Só que eu não penso em namorar sério Ah, não Me prender É tão ruim a gente ficar preso, né? Já abaixa a minha mãe me prendendo, né? Todo dia Então Vou ter prisão Eu não quero Não quero, não Prefiro só ficar mesmo Sem compromisso Kátia mostra o Bruno Queria que tu tivesse grávida É o que, mulher? Pui, derrumei livre Tá amarrado Vai você ficar buchuda? Vai você? Eu, mãe Vai desejar Vai desejar o mal pra outra, viu? Pra mim mesmo, não Eu, mãe Eu tenho que aproveitar a vida, mulher Negócio de embuchar Sou nova ainda Eu, mãe Vem pra cá Arrogar praga? Eu, mãe Praga do rubu Praga do rubu Ai, meu Deus É... Deixa eu ver aqui Já foi corna Que eu saiba não, né? Até porque eu acho que Eu só namorei Sério mesmo Eu acho que foi Uma vez só Com três meninos De uma vez só Que eu namorava com um Que morava aqui no bairro Ai eu namorava com o outro também Que morava Lá Nas cidades Aqui no interior de Apodi Ai O outro Eu nem me lembro mais, mulher Faz tanto tempo Mas eu não lembro Se eu já fui corna, né? Se eu fui Eu não fiquei sabendo, né? Então Eu não sou corna Eu sou enganada Se eu fui, né? Porque Não sei se eu fui, não Gátia Já queimou o arroz No fogo Falando com o boy Mulher falando com o boy Eu já queimei arroz Já queimei o cuscuz Já queimei Tudo que eu sei imaginar, mulher Não só o arroz, né? Você fala que o arroz hoje Tá curtindo os olhos da cara Se eu queimava o arroz Menina Minha mãe me dá uma chinelada Tão grande Que eu não quero nem pensar, sabe? Mas é assim Quando a gente tá conversando com o boy A gente esquece mesmo Da Da vida, né? Gátia Você ainda é virgem? Não é sobre signo, hein? Ai Eu vou encerrar com essa pergunta Que eu não vou responder, tá, gente? Vou encerrar Esse foi o vídeo de hoje, tá? Aquela coisa bem Louca É o meu primeiro vídeo aqui É E é isso, né? Quer ter me perturbando aqui Espero que tenham gostado, tá? Deixa o like no vídeo aí Compartilha com os amigos E me segue no Instagram Tá loucudo, tá bom? Tchau, um beijo E até a próxima Tchau, 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 tchau E aí